Um oferecimento Grupo Marquinhos, autoescola, corretora de seguros e despachante, Avenida Francisco de Paula Leite, 1202. Olá a todos que seguem o canal da Mirante Vídeo no YouTube. Ontem, dia 27 de setembro, aconteceu aqui em Indaiatuba um evento promovido pelo Conselho Regional de Educação Física que premiou alguns profissionais da área aqui na nossa cidade. Na ocasião, foi premiado também o nosso secretário de esportes, o Marcos Antônio de Moraes, pelos seus serviços prestados à causa do esporte. Apesar de não ser formado em Educação Física, segundo palavras de Humberto Panzetti, esta premiação é destinada às pessoas que trabalham em prol do esporte. Vamos acompanhar então a premiação que o nosso atuante secretário de esportes recebeu do Conselho Regional de Educação Física. Secretário de esportes, Martins! Essa premiação que a gente dá é uma premiação garantida por lei. Eu lembro que o Conselho Regional de Educação Física é uma autarquia pública federal. E nós temos uma premiação para aqueles que não se formaram em Educação Física, mas fizeram pela profissão, que são os beneméritos e temos o destaque esportivo. E o Marquinhos está recebendo a premiação de benemérito. Ele é aquela pessoa que não teve uma formação dentro da área, mas fez muito pela área. Parabéns! É uma noite muito especial para o esporte da nossa cidade. Eu quero aqui cumprimentar e já agradecer ao professor Humberto Panzetti, esse que é uma pessoa muito importante para a gestão pública do nosso país e principalmente para o esporte. Então, em nome do nosso prefeito Gaspar, eu gostaria de agradecer, Humberto, por tudo que você representa para o esporte. E essa linda homenagem que nessa noite foi para os nossos profissionais de educação física. Esses que realmente são as pessoas que fazem a diferença na vida das pessoas. E ao nosso prefeito Gaspar, pelo apoio, pelo investimento, por acreditar no esporte da nossa cidade. Então, é só agradecer a todos que estiveram nessa noite aqui e parabenizar o Januba, pelo cuidado, pelo carinho de ter feito essa lei. E onde, nessa noite, a gente pode estar parabenizando e homenageando todos os profissionais. Queria agradecer a esse grande evento, a Câmara Municipal, que se esforçou em aprovar a lei. Ao meu grande amigo Januba, agradecer e parabenizar o secretário Marquinhos, que vem conduzindo de uma forma fantástica o esporte da cidade. E agradecer, principalmente, a todos os profissionais de educação física, que fazem por merecer, que desenvolvem qualidade de vida, desenvolvem saúde, desenvolvem inclusão social. Um abraço a todos e um parabéns. Obrigado. 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 Obrigado.